Pagas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. Iveloz. Iveloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. Iveloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011-4610-0000. Iveloz. Iveloz. A sua conexão. O ordem da notícia. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse a guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011-977-21-9483. Deep Learning Institute. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyal Team Martial Arts. Jiu-jitsu. Equipe em fight. Mestre Lourenço Filho. Whi-Tai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape. Treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522 Mauá. Loyal Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A guardiã da notícia. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Rei do mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna. De acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do mármore. Elegância com a essência das pedras. A guardiã. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse a guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Iveloz. Iveloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. Iveloz. Iveloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. Iveloz. Iveloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011-4610-0000. Iveloz. Iveloz. A sua conexão. A guardiã da notícia. Da notícia. A guardiã da notícia. 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 A guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A informação na palma da sua mão. Para você ficar em casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa. Acesse detran.sp.gov.br. Respeito à vida. Fique em casa. A guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Olá a todos os ouvintes da rádio A Guardiã da Notícia. Eu sou o Eduardo Morgado. Estamos aqui para mais uma live. Vamos falar hoje com o doutor Marcos Borges. Ele que é farmacêutico. Vai falar um pouquinho sobre testes farmacêuticos para o Covid-19. Para o diagnóstico do Covid-19. Doutor Marcos, se quiser se apresentar, fica à vontade. Olá Eduardo, bom dia. Tudo bom? Bom dia a todos da rádio. Bom dia, pessoal de Santo André. Seja um ótimo dia para todos. Vamos tentar minimizar o máximo possível. E explanar um pouquinho sobre os testes que tem bastante... Tem muita repercussão hoje no mercado. É isso aí. Se você quiser participar, 945-428-886. Você pode enviar sua dúvida aqui. A gente repassa para o doutor Marcos. Doutor Marcos, nesse momento de pandemia que a gente vive, acho que nenhuma pessoa da nossa geração passou por isso. Então, tem muita dúvida, muita desinformação rolando. Existe alguma coisa que o senhor que já queira pontuar de primeira em relação a testes de Covid? Tem muita desinformação rolando? Sim. A princípio, os testes de Covid, primeiramente, seriam testes específicos para detectar positivo ou negativo, IgM e IgG. Nós tentamos minimizar os problemas da população, porque o momento de pandemia, foi como você acabou de argumentar, é algo que nós nunca passamos na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente olha esse quadro e vê que é um momento de se avaliar, levantar, fazer uma força-tarefa. E os testes rápidos, eles vieram com o registro da Anvisa, com a pauta da Anvisa, liberados por eles, para que esse momento seja um momento de força-tarefa, para que nós possamos engajar todo o sistema de saúde e minimizar o mais rápido possível os problemas, detectando se positivo ou negativo, ou se o paciente detecta que o vírus foi... ele já contraiu o vírus e se, de repente, ele já criou um anticorpo. A princípio, esses testes nós fazemos de uma forma bem simples, né? Para que esse momento seja um momento de tentar fazer com que as restrições do governo sejam... Que elas diminuam... Mais flexíveis. Sejam mais flexíveis, porque quanto mais nós conseguimos testar, o maior número de pessoas, nós conseguimos reduzir e bloquear o vírus no momento propício. Legal. A gente, aqui da rádio, até fez algumas reportagens em hospitais de campanha. A gente viu que, prioritariamente, são dois testes sendo feitos. Um de sangue e um naso, que entra na faringe. Isso, isso mesmo. Os de farmácia são nessa mesma linha? Tem alguma diferença? Tem, tem uma diferença. Os de orofaringina, os faringina, são os considerados PCR, né? E os de farmácia são da imunocromatografia. Esses são semelhantes aos testes de diabetes, onde nós aplicamos o produto, colhemos o sangue do paciente e colocamos uma solução tampão. O reagente, dentro de 10, 15 até 20 minutos, sai o resultado positivo ou negativo. Lembrando que esses testes, tá? São registrados pela Anvisa, são totalmente liberados pela Anvisa, com algumas restrições. Então, nós sempre pedimos para os pacientes, se teve contato com alguém que testou positivo ou teve algum dos sintomas, alguma sintomatologia, ele venha apresentar esses sintomas, ele se apresente na drogaria ou se apresente na farmácia ou, se possível, no hospital ou algum agente de saúde. Porque com esses sintomas, a gente consegue já fazer o teste e ele detecta se positivo ou negativo. Entendi, legal. E nos hospitais, principalmente o que a gente foi visitar e realizou algumas reportagens, foi me passado que a prioridade é de quem apresenta algum tipo de sintoma. Queria saber se na farmácia isso acontece também, ou se um assintomático quiser fazer o teste e ele é realizado na hora, ou se a preferência é para quem já apresenta algum sintoma, falta de ar ou dor no corpo. Sim, o ideal é que o paciente apresente os sintomas num período de 8 dias. Esse é o quadro que nós pedimos para o paciente. Fazemos uma anamnese, checamos se o paciente tem alguma comorbidade, se ele tem indícios de que ele pode testar positivo, até por segurança nossa e segurança dos nossos pacientes. Então, o que nós indicamos é, sim, que ele tenha pelo menos alguns sintomas, mas se os pacientes ou se os clientes, eles querem fazer por desencargo de consciência, pode ser feito entendendo que pode ser dado um falso negativo ou um falso positivo, pois o período de incubação do vírus é entre 8 dias e a gente, por isso que nós pedimos esse espaçamento de tempo. Legal, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse falso positivo ou falso negativo, porque, às vezes, a pessoa pode ir na farmácia, realizar o teste e ter o negativo, e ela acha que ela não tem o vírus, não estou livre, ou não contrair o vírus, mas, na verdade, ele pode vir a se manifestar, não é? Sim, é por isso que o falso positivo e o falso negativo é exatamente, é por isso que nós pedimos esse tempo. O período de incubação é extremamente essencial para nós determinarmos se o paciente, ele venha contrair o vírus de uma forma positiva ou negativa. Então, o falso negativo, por isso que, normalmente, nas drogarias e nas farmácias, nós já pedimos, olha, se, de repente, o paciente apresenta os sintomas, ele é um paciente com um quadro de comorbidade, ok, se ele não apresenta, nós já indicamos, olha, a partir de agora, você pode testar positivo ou negativo, mas esse falso positivo e esse falso negativo, ele tem uma grande relevância. Então, por isso que esse espaçamento é extremamente importante, nós indicamos que o paciente aguarde um momento, se, de repente, o quadro dele evoluir, nós indicamos, primeiramente, o hospital. O hospital, porque com uma base clínica mais sustentável, nós podemos dar um diagnóstico mais preciso. Legal. Doutor, eu queria que você falasse um pouco para quem nos ouve, quais, até que ponto os sintomas ele precisa apresentar para ele procurar uma farmácia e quais sintomas ele precisa apresentar, ele já precisa procurar direto o hospital, porque talvez ele esteja num grau muito evoluído já do vírus e ele procure a farmácia, seja mais recomendado no hospital. Tem algum ponto de sintoma onde seja recomendado ele ir direto ao hospital ou com qualquer sintoma ele pode se apresentar à farmácia para fazer um teste? A princípio, por ser pandemia, até por um momento de crise na nossa saúde, nós indicamos sempre o hospital. Porém, por ser uma pandemia, os primeiros sintomas, gripe, uma febre, um pouco de dor no corpo, fadiga, ânsia de vômito, perda do paladar, perda do olfato, os sinais, a princípio, esses sinais podem ser diagnosticados na farmácia e nós direcionamos para o hospital. Por quê? Se nós direcionarmos todos para o hospital, há a possibilidade de uma colisão na saúde pública. Então, por isso que nós tentamos evitar ao máximo indicar o paciente diretamente para o hospital. O ideal seria o paciente, ele apresentou os sintomas, ele já tem um agravamento no quadro, hospital. Porém, dentro da drogaria, nós já fazemos uma anamnese e indicamos ele, olha, a partir de agora, você vai ter que ir para o hospital, porque lá com o aparato hospitalar, com certeza, o diagnóstico vai ser mais preciso. E muitos dos nossos pacientes, eu tento fazer com que ele saiba que o quadro dele indica a estabilidade ou não. Legal. Você disse que o teste demoraria de 20 a 30 minutos para ser concluído, para apresentar o resultado. Todos os testes de farmácia apresentam mais ou menos esse período ou alguns demoram um pouco mais, alguns demoram um pouco menos? Na média seria isso mesmo? Isso. A média do teste rápido é de 10, 15 a 20 minutos. Essa base é a base ideal para o teste rápido. Os testes de PCR e o imunogivics, eles já são um pouco mais demorados. Esses demoram pelo menos 3 dias, às vezes uma semana. Então, depende da demanda do laboratório ou do hospital. Entendi. E conforme vocês vão fazendo esses testes, existe algum repasse de informação que é feito? Porque eu sei que os hospitais, eles apresentam alguns dados oficiais. Sim. As farmácias também se aplicam nesse sentido? Sim. A partir do momento que esses testes entraram no país, pois eles não são nacionais, eles entram com o registro da Anvisa e a Anvisa nos passa um centro de informação onde nós nos cadastramos, os farmacêuticos ou os profissionais de saúde. Então, todo o indivíduo que for fazer o teste, com o seu registro, será lançado no cadastro da Anvisa e eles monitoram a partir desse cadastro. É uma rede totalmente unificada. Então, tanto nós, da área das drogarias e das farmácias, temos esse acesso, como também nos hospitais. Obviamente, a Anvisa, eles já começam a detectar os pacientes positivos e negativos e as bases para testagem em massa e, ao final do dia, saber se houve um acréscimo nos testes positivos ou um decréscimo nos testes negativos. Legal. Com a sua experiência, você sente o que das pessoas que vão na farmácia? Você sente que as pessoas estão bem informadas? Que as pessoas estão preocupadas? Qual que é a sensação que você tem dos pacientes que se apresentam à farmácia? Eu vejo, pelo menos na minha drogaria, na drogaria que eu represento, muita desinformação. Eu vejo que os pacientes, a princípio, eles estão bem receiosos, mas, a princípio, muita desinformação. Entendem que, às vezes, o teste rápido, ele pode determinar que o paciente contraiu o vírus ou não, e não é isso. Nós temos uma esplanada com esses testes rápidos, se o paciente, ele teve um contato rápido, gerou um anticorpo ou não, que é o IgM e IgG. E, por conta disso, por eles terem um pouquinho de desinformação, ela acarreta em um certo relaxamento. Então, as pessoas, elas não estão se preocupando em, de repente, ah, eu fiz o teste, eu simplesmente detectou negativo, agora eu vou relaxar, agora eu posso ir para a casa do meu pai, agora eu posso ir para a casa do meu tio, agora eu posso viajar. E não é esse o indicativo. Nós vivemos um momento de crise na saúde pública, nós vivemos uma crise mundial, e o ideal é que as pessoas começassem a se tomarem, tomassem um pouquinho mais de cuidado, porque não é porque deu negativo o seu teste neste momento, que agora você pode relaxar e voltar à sua vida normal, que, obviamente, no momento nós não podemos voltar à vida normal. Legal. Doutor, se tem algum recado que você queira passar para quem nos ouve, relacionado a teste ou desinformação, ou um recado para quem nos ouve que você queria passar, olha, isso é fundamental que as pessoas saibam. Sim, sim. É fundamental que, nesse momento, todos tenham a consciência de que é um momento de crise. É um momento de nós olharmos para o nosso amigo, para o nosso familiar, e entender que ele também merece o nosso respeito. Ele merece a nossa compaixão. E, nesse momento, a gente pede que os pacientes que puderem ficar em casa, fiquem. Quem não pode, no meu caso, que estou na linha de frente, assim como toda a nossa equipe clínica, as nossas equipes multidisciplinares, como os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, toda a classe farmacêutica, nós pedimos para que a população tenha um pouquinho mais de cuidado, tenha um pouquinho mais de zelo pelo seu próximo. Porque esse é um momento que, realmente, nós nunca tínhamos vivido. e que nós fizemos uma força-tarefa, as drogarias estão se mobilizando para que apliquem os testes rápidos, para que a população seja beneficiada. Nós pedimos que os máximos de cuidados, que os governos ou as prefeituras estão indicando. Lave sempre bem as mãos, tenha álcool gel, uso de máscara é essencial, obviamente, a máscara, ela repete acessível. Eu já não era, mas hoje, por uma questão de custo-benefício, as drogarias tiveram que se adequar. Hoje, na minha drogaria, a princípio, os primeiros testes eram a casa de 250 a 300 reais. Hoje, nós tivemos que reduzir o valor até ter um pequeno lucro líquido, bem baixo mesmo, para atender a população e atender os nossos clientes. Hoje, ele está em torno de 140 reais a 150 reais. Mas, é um teste que nós abrimos ao público e direcionamos eles de uma melhor forma, fazendo com que eles entendam que esse teste é para benefício da saúde deles. E na farmácia, na drogaria, perdão, de vocês, há um limite por dia de testes que vocês realizam? Vocês precisam agendar o horário? Quem chega lá já pode realizar o teste? Sim, nós agendamos os horários, até para exatamente não inflar o nosso sistema, porque não é só os pacientes para COVID, nós temos outros pacientes, né? E nós agendamos. Porém, se a agenda está um pouco flexível e o paciente quer fazer o teste, sim, nós conseguimos fazer um encaixe e fazemos teste na hora. Obviamente, se ele apresenta já um sintoma bem agressivo, nós tentamos isolar ele o máximo possível dentro do nosso estabelecimento, uma sala específica para ele, para que ele possa não contaminar, se ele for um paciente positivo, outros pacientes ou outros clientes que estão dentro da farmácia e até a minha própria equipe e os próprios colaboradores. E há um limite de testes que vocês realizam por dia? Sim, no máximo, no máximo, 20 testes por dia. Se passar desses números, isso começa a prejudicar a nossa própria mão de obra, porque nós teríamos que levantar mais farmacêuticos, porque só eles podem aplicar. Não é o uso exclusivo do balconista e nem dos atendentes. Isso é exclusivo do farmacêutico. Legal. Falou com a gente o doutor Marcos Borges. Gostou, doutor? Foi bacana? Foi legal? Foi bacana, foi tranquilo. Obrigadão, viu, Eduardo? Imagina que isso. Gente que agradece a sua participação. Ele é um farmacêutico, falou um pouquinho para a gente sobre testes de Covid-19 realizados em farmácia. Queria agradecer a você que nos assiste e daqui a pouco estaremos de volta com outras lives. Música e informação na palma da sua mão. Essa é a rádio Aguardia da Notícia. Anuncie na Guardiã da Notícia online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011-94542-8886 aguardiandanoticia.com.br ou mande um e-mail contato arroba aguardiandanoticia.com.br A sua marca em exposição. Aguardia da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Música e informação na palma da sua mão. Música e informação na palma da sua mão.